O feriado prolongado para muitas pessoas já começou e o movimento nas estradas é intenso. No aeroporto de Vitória a situação está tranquila. A PRF e o batalhão de trânsito pedem que os motoristas redobrem a atenção nas estradas. Rebeca se despede do noivo. O voo já estava quase saindo. A engenheira vai com a família para Orlando, nos Estados Unidos. Vão ficar 12 dias. A gente está muito ansioso para a viagem e a família toda reunida para comemorar o aniversário dos meus irmãos. Muitas famílias aproveitaram para viajar e visitar os parentes. É o caso da advogada Letícia. Ela e a filha de 3 anos vão para São Paulo. A dinâmica é meio apertada para trabalhar, conseguir, mas aproveitar esse tempinho para ver as outras pessoas, descansar um pouco é bom. O reflexo no feriado pode ser notado no trânsito. Para os motoristas que seguem para o norte do estado, hoje à tarde já começaram a enfrentar o congestionamento. Quem pegou a rodovia do sol, a situação se repetia. Um longo engarrafamento se formou na terceira ponte. Por conta do feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, o fluxo de veículos nas estradas é grande. Por isso, a fiscalização será intensificada. O objetivo é prevenir acidentes e orientar os motoristas. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar recomenda cuidados especiais. Planejar a viagem com a definição do itinerário e telefones de emergência. Ter atenção especial aos equipamentos obrigatórios, faróis, setas, combustível e a documentação. Normas de sinalização, limites de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos. Dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mostram que as infrações mais cometidas pelos motoristas em feriados prolongados são excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos. Pensando nisso, a PRF vai realizar comandos específicos. 150 radares portáteis vão estar espalhados pelas rodovias que cortam o estado. A polícia vai intensificar também a fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas. E já que amanhã é sexta-feira da paixão, vamos ver o que funciona na Grande Vitória? Os supermercados podem abrir das 8 da manhã às 6 da tarde, mas o funcionamento fica a critério de cada empresa. Os principais shoppings da região funcionam das 3 da tarde às 9 da noite nos feriados e no domingo. No sábado, o funcionamento é normal. As praças de alimentação estarão abertas das 11 da manhã às 10 da noite no domingo e feriados. E das 10 da manhã às 11 da noite no sábado. E já que estamos falando de feriadão, festa é o que não falta para quem vai ficar na Grande Vitória. Duvida? Então confira as dicas de Raelyne Hausmann na Agenda Cultural. Oi gente, boa noite. Este final de semana está recheado de atrações e das boas, viu? Bel Marques e a banda 8794 agitam Guarapari na sexta-feira. Bel agora segue carreira solo e traz para o estado um show incrível e contagiante. Olha o recado dele especialmente para você. Pela primeira vez em Guarapari, Bel Marques cantando para vocês em carreira solo. E eu vou levar comigo ainda a banda 8794. Vai ser uma festa linda pra caramba. Pipo e Rafa Marques estão preparando um super repertório para vocês. Beijão, até lá. E no sábado, quem coloca o balneário para ferver é a cantora Cláudia Leite. O espetáculo da negalora bagunceira mostra a tradição do axé e várias linguagens artísticas ao mesmo tempo. E não para por aí, viu? A festa ainda conta com o funk carioca de MC Sapão. Alegria e diversão na certa, né? E em Guarapari ainda tem os agitos do planeta Guarapa. Na sexta-feira, tomate, molejo e o bonde do tigrão mostram a diversidade musical do Brasil em uma só festa. E vocês querem o quê? No sábado, a festa Letty Glow traz o melhor da música eletrônica e do hip-hop para o feriado. Já no domingo, é a vez dos micareteiros aproveitarem a noite. No palco, Pissirico, Jamil e o bloco Carrossel de Emoções. No próximo dia 23, amigos do cantor Alexandre Lima realizam um show solidário. O show Viva Alex Lima conta com participações pra lá de especiais, como Zé Geraldo, Gabriel Pensador, Cidade Negra, Elisa Lucinda, entre outros artistas. Todos se reúnem para arrecadar fundos para ajudar no tratamento do músico. Alexandre sofreu um problema cardíaco e está em coma. O evento acontece no dia do aniversário de Alexandre Lima. E por hoje é só. Na semana que vem, eu espero você para mais uma Agenda Cultural. Tchau, até lá! E a edição de hoje do Jornal Capixaba fica por aqui. Outras notícias amanhã com Tiago Américo. No Brasil, Urgente Espírito Santo, às quatro e meia da tarde. Uma ótima noite pra você e a gente se vê novamente amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri